Muito bem, e aí galera? Tudo certinho com vocês? Vamos de Project Cars 2, Fórmula Indy, com esse carro bacana demais, o da Lara IR12 Honda, o circuito de Monza. Deixa o teu like aí no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Vamos aqui em três voltas, três voltas no circuito de Monza. Primeira volta. Consegui ficar em um bom lugar. Pegando aqui o terceiro lugar. Estou jogando com o volante Logitech G27, com as marchas no manual. Estou usando as borboletas. E esse carro tem hora que derrapa muito, dá aquelas derrapadas. Aí, mano, já viu, né? Coloquei mais uma câmera aí, pra vocês verem a corrida em outro ângulo. Eu fiquei um bom tempo sem trazer jogos de corrida. Aliás, o meu canal sempre trouxe jogos de corrida, antigamente, muito mais do que o Aerotruque. Agora, eu tô jogando mais Aerotruque. Mas, tem uma galera aqui no meu canal, que curte jogos de corrida. Então, eu vou estar trazendo de volta aí, esses jogos bacanas de corrida. Ó, essa parte aqui é uma parte crítica. Se você não frear aqui, mano, você passa direto. Você acaba passando direto aqui. Bom, os caras já estão lá na frente, já. Olha, olha, quase, quase que eu rodo agora, quase. Vou tentar segurar aqui a terceira posição, mano. Tenho que tentar segurar, mano. E a galera de trás... Estão botando pressão, mano. A galera tá logo aqui atrás de mim. Vocês estão vendo aí na segunda câmera. Os caras estão colados, mano. Qualquer vacilada aqui, eu perco a posição. Projeto CASE 2, tem várias modalidades, vários carros. Tem também carros de rali, agora saiu uma DLC. Até que tá barato, né? R$ 26,00. Literalmente, estarei trazendo pra vocês também. Olha, olha, olha. O cara já me ultrapassou aqui, mas não vou deixar não, mano. Valeu, obrigado, obrigado. Não. Perdeu, ó. Os caras já estão lá na frente, já, mano. Tô em terceiro lugar. Aí vem um e me passa ou não dá, mano? Agora é a última volta, galera. Última volta. Olha, essas curvinhas, mano, são mortais. Essas curvinhas são mortais, mano. E quase que o cara me passa ali. Olha, olha o tanto de gente que tá ali atrás, mano. Tô olhando aqui. Caraca. Vamos lá. Luan terceirão. Luan terceirão. Olha, olha, olha. Quase, quase. Agora foi quase. Terceiro não. Terceiro lugar agora, hein? Terceiro lugar. Circuito de Monza. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Um forte abraço. Valeu. Deixa o like. Um abraço. Um abraço.